Olá, amante do terror. Há um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre um misterioso barulho no fundo do mar, o qual foi apelidado de Plop. Esse barulho se alastrou por todo lugar, com todo mundo tentando entender e saber qual era a real fonte desse misterioso som. Seria uma baleia, uma rocha, um som aleatório do fundo do mar, ou uma criatura colossal desconhecida pela ciência? É claro que, dentre todas as opções, a mais notável e que com certeza chamaria mais atenção seria a de ser uma criatura colossal. Afinal, quem não gosta de monstros marinhos de quase um quilômetro de tamanho? Claro, isso é na ficção, na vida real nem tanto. A prova disso é que tudo o que envolve o mar e monstros que possivelmente vivem nele tendem a ganhar muita notoriedade do público. E com isso, vem as inúmeras teorias, histórias, vídeos com CGI e até mesmo batalhas. Sim, batalhas. A teoria científica mais aceita hoje em dia é de que o tal Bloop, na verdade, sejam icequakes ocorridos na Antártida, que lançariam rochas de gelo maciças no mar, que causariam um enorme impacto, gerando um barulho tão alto que daria pra ser ouvido a milhas de distância. Isso ainda no fundo do mar. Mas, como eu disse no vídeo do Bloop, mesmo com estudos, muitos ainda acreditam se tratar de uma criatura colossal. E, graças a isso, uma nova criatura surgiu na internet e a chamam de Elgramaha. Elgramaha seria um monstro marinho em formato de serpente. Vários vídeos que mostram o tal monstro em ação puderam ser vistos pela internet. Quer dizer, eu só vi eles pelo YouTube. Se tem em alguma outra rede social, não faço a mínima ideia. O nome do canal do qual eu vi é Borizal Blois. Lá tem cerca de quatro vídeos mostrando o Elgramaha. E dá pra ver a magnitude que essa criatura tem, suficiente pra partir um submarino no meio sem esforço. E mesmo estando a vários metros de altura em um helicóptero, ainda não dá pra ver o corpo inteiro, só se estiver muito longe. E qual o tamanho dessa criatura? Bom, como obviamente não tem como medir a criatura de perto, o tamanho é só uma estipulação baseada no puro visual. Se estima que o Gramaha tenha por volta dos 675 metros de comprimento, quase 1 quilômetro. Pra efeitos de comparação, Bloop teria cerca de 200 a 300 metros de comprimento. Então, seria equivalente a quase o dobro de tamanho. A parte que mais chama a atenção no Gramaha é a parte frontal, onde fica a sua face. A cabeça parece com o corpo de uma arraia. O rosto, ou pelo menos o que deduzimos ser o rosto, é estruturado em algo que lembra muito ser um sorriso. Esse sorriso enorme guarda uma extensa fileira de dentes que parece ser cerdas, finos, numerosos, afiados, pontiagudos e, com certeza, muito resistentes. A ponto de conseguirem partir um submarino no meio como se fosse um sanduíche. Mas claro que a sua dieta não se resume a consumir submarinos ou embarcações. Essa boca enorme é como uma armadilha mortal pra baleias, orcas, tubarões e tudo o que couber nela que seja carne. Ela pode comer tanto animais marinhos grandes como as baleias ou também pode optar pelos enormes cardumes. Embora não seja tão eficiente por conta do seu tamanho colossal, tendo que comer centenas de milhares de peixes pra conseguir se sentir satisfeito. E mesmo assim, pode sobrar espaço pra algum tipo de submarino ou embarcação, quem sabe? Se você me perguntar se alguma vez já tentaram matar essa criatura, eu vou responder que provavelmente. Porque conseguiram descobrir que Elgram Marra tem uma pele resistente a ponto de aguentar uma explosão de bomba nuclear. Claro, existem outras formas de descobrir se algo é resistente a explosões nucleares, além de jogar uma bomba. Tipo modelagem computacional, testes em menor escala, testes de impacto balístico, dentre outras coisas. Mas convenhamos, é muito mais interessante imaginar que já tentaram matar o Grammarra com uma bomba nuclear e viram que falharam miseravelmente, não é? Mas, sendo de um jeito ou de outro, o fato é que o Elgram Marra possui uma pele resistente a bombas nucleares. Então matá-lo é tão difícil quanto matar o Godzilla. Dizem que o Elgram Marra vive na mesma área em que supostamente viveria o The Bloop. E é exatamente por isso que imaginam que os dois brigariam por seu território, assim que se encontrassem. Pra nossa sorte, o detentor dos vídeos do Elgram Marra também publicou um vídeo sobre como essa luta seria. Eu não vou revelar quem venceria, mas pode ter certeza que seria uma briga bem violenta, que pintaria o mar de vermelho. Assim como o Bloop, Grammarra também emite sons. Só que esses sons são tão altos, tão ensurdecedores, que se forem emitidos próximos de uma embarcação, ela afundaria por si mesma. Sem o monstro sequer precisar encostar nela. Ou seja, apenas com seu barulho, Grammarra pode afundar uma embarcação. Como dá pra se imaginar, a origem da criatura colossal é totalmente desconhecida. Mas assim como o Megalodon, acredita-se que seja um animal pré-histórico que sobreviveu nas partes mais abissais do mar, se alimentando de outros monstros, de cardomes, ficando escondido e só resolvendo emergir nos dias atuais por algum motivo. Pode ser por falta de comida, ou talvez porque queira tomar o seu espaço na superfície, pois já ficou tempo demais limitado às profundezas do oceano. Por sua forma de serpente, alguns acreditam que o Grammarra possa ter algo a ver com a tão famosa serpente do mundo, da mitologia nórdica, Jormungandr. De acordo com a mitologia, Jormungandr é uma enorme serpente ou dragão tão colossal que poderia dar uma volta no mundo e morder sua própria cauda. E, no Ragnarok, enfrentaria Thor no fim do mundo, causando caos e destruição que se alastraria por todos os nove reinos. Mas, isso não passa de uma mera comparação, afinal, as duas únicas coisas que o Grammarra tem como um canhormungandr é o fato das duas serem serpentes e serem colossais. Tirando isso, mais nada. Isso é basicamente tudo de informação que se tem sobre o Grammarra. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque achava que, eventualmente, mais informações além do tamanho e aparência surgiriam. Mas a verdade é que eu acho que dificilmente vai sair qualquer tipo de informação adicional que seja muito mais relevante. Mas, de qualquer jeito, é interessante de se ver as coisas que o mar pode esconder. E mesmo que o Grammarra não seja real, com toda certeza, alguma coisa parecida pode existir nesse vasto oceano que a ciência ainda desconhece totalmente. Entende? driven... atende? 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 atende?